E aí pessoal beleza, estamos aqui com o nosso segundo episódio de Em Busca de Uma Cidade Perfeita, se você está gostando dessa série deixe o like, muito obrigado mas antes de começar a nossa construção bora mandar salve para os inscritos que mandaram no vídeo anterior, salve para Crô tamo junto, salve para Babubu tamo junto, salve para Luiz Camer tamo junto. Eu só quero te papar, vai virar minha refém, dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém, dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou. Ela acha que eu sou bobo e fica me dando moral, não sabe do meu talento, tá vacilando legal. Vou te papar, vai virar minha refém, dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém, dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém, dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Eu só quero te papar, vai virar minha refém, dou uma colocada forte e volto só ano que vem. Vai descendo pro pai que eu te mostro quem eu sou. Se fica de brincadeira vai tomar aeroporto. Esse cara é mais engraçado. Se fica de brincadeira vai tomar aeroporto. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.